Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo! Vim finalmente mostrar pra vocês a minha casa pronta! Quer dizer, nunca tá pronto, né? A gente vai mexendo, 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 mas assim... Ah, por enquanto eu não vou mexer mais, Fubá! Nossa, que eco! Dá pra cantar aleluia aqui! Primeiro eu quero agradecer a empresa Kikola, que forneceu o papel de parede, como vocês viram, né? Quero agradecer muito o Jefferson por ter decorado a minha casa. Se você não viu, Fubá, veja o vídeo anterior a esse aqui, onde eu tô decorando a casa. Hoje eu vou mostrar pronto, mas tem um vídeo mostrando, decorando já. Dei um goiada lá antes de ver esse. Quero agradecer a vocês, gente do céu, porque graças a vocês agora eu tenho uma casa bonita. Ai, a casa mais bonita que eu já tive na minha vida. Que não é difícil, né? Porque eu não sou muito de arrumar a casa. Mas essa aqui eu vou manter arrumadinho, Fubá. Quer dizer, eu vou tentar. Mas antes de ver minha casa, então, Fubá, você precisa estar inscrito. Se inscreva aqui, olha, eu não quero saber de ninguém andando pra casa de clandestino. Tem que estar inscrito nesse canal, é muito importante isso pra mim, Fubá. Quem já tá inscrito, então, deixa o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E eu quero pedir mais um favor, Fubá do céu. Não deu tempo de limpar a casa, porque eu tava atrasado pra gravar um vídeo pra vocês. Então, se vocês verem um cisquinho ou outro, faz assim, ó. Fecha os olhos. Entre, mas não reparem a bagunça. Bom, vou começar por aqui, ó. É aqui que eu tô editando o vídeo. Aqui é o único lugar que tá bagunçado, assim, Fubá. Olha que situação que tá. Ó, ali que eu sento, a minha cadeira seca, meu computador que esquenta. Pior que o frigideiro isso aqui. E tá um monte de cachaiada aqui ainda, gente, que eu tô arrumando aos poucos pra poder organizar a casa. Mas pelo menos aqui é onde só eu que fico. Então ninguém tá vendo a bagunça. Só eu e os seis, né? Só nós que estamos vendo. Então não reparem. Aqui o aquecedor, que não aquece. Essa aqui é a mesinha que eu gravo o vídeo pra vocês. Esse aqui é o meu climatizador, que ajuda aí no dia de calor, pra não deixar a gente suar de pingar no recuo. Qualquer dia eu faço um vídeo organizando as caixas junto com vocês. E mais caixa aqui, ó. O espelho que eu vou pôr na parede pra ver se ele funciona, aquele que veio da China. E mais umas coisas que veio lá da outra casa ainda, Fubá. Mas vamos nos outros cômodos aqui, que eu tenho certeza que é os outros cômodos que vocês querem ver, né? Vamos lá no meu quarto agora, que eu tô dormindo, que eu vou mostrar ele pra vocês. Ó, Fubá. É aqui que eu tô dormindo, ó. Aqui o guarda-roupa que vocês deram pra mim, ele deu um sapato ali em cima, que não, né? Não tinha onde pôr, vai ficar ali em cima mesmo. Ficou certinho o guarda-roupa aqui. Tapetinho que vocês deram pro banheiro, né? Ali é a porta do banheiro, já entro lá pra vocês verem. Aqui é o meu colchão, que eu fiz o vídeo aquele dia que eu ganhei. E essa aqui é a minha cama, Fubá do Céu. Olha que cama mais bonita. Esse aqui foi um dos seis que deram também. Mandaram pra mim de presente. Uma pessoa, um anjo mandou essa cama pra mim, porque foi assim. Eu falei que eu não sou muito de deitar na cama, porque eu não gosto de deitar no alto. Daí, um dos seis falou assim pra mim. Então eu vou mandar pra você uma cama que fica no chão. E tcharam! Mandou essa cama aqui pra mim, Fubá. Fica, olha, a poucos metros do chão. Olha que delícia. É a mesma coisa de dormir no chão, meu. Adorei a minha cama. Pense que cama gostosa. Ó, ela é mais larga com o colchão, ó. Essa aqui chama uma cama japonesa. Daí sobra um espaço aqui ainda pra gente pôr umas coisas. Tem dia que aqui tá forrado de roupa que eu deixo aqui. Hoje não tá, porque eu tô mostrando o quarto pra vocês, né? Mas dentro do guarda-roupa aqui, minha querida, tá que nem uma armadilha. Se abrir essa porta, pula até gato dali. Mas vamos entrar dentro do banheiro, então, pra vocês poderem ver como que tá aqui dentro. Quer dizer, não tem novidade, né? Toma, será que eu não tenho comida pros peixes? Deixa eu dar uma olhada aqui se não tem. Porque senão já passa vergonha, né? Ó, Fubá, olha os seis ali, ó. Aqui, eu coloquei os negócios que vocês deram pra mim também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse algodão que eu passo sono fisiológico todo dia, ó. O sono fisiológico lá, ó. Ah, e lembra que esse aqui que vocês deram pra mim no vídeo de abrir nas coisas, ó? Comecei a usar já. É uma maravilha esses negócios. Esse aqui é os produtos que eu passo diariamente. Esse aqui é o creme que vocês deram pra mim. Esse aqui é o que eu passo no meu cabelo. Esse aqui eu passo no sovaco, na boca, na cara. E esse aqui no sovaco também. Ó, a Joaninha, gente, que belezinha que ela ficou. Bruda certinho, ó, as escovas de dente. Essa escova de dente aqui é do Carlo, boneco. Deixou até uma escova de dente na minha casa já. Dentro do armário eu guardo mais algumas coisas aqui pra eu não poder passar. Aqui eu nem quero mostrar pra vocês o que eu guardo, mas não é interessante. Ó o cheirinho, gente. Lembra o cheirinho que eu fiz? Lembra esse cheirinho aqui? Ó esse ganchinho que a mãe deu pra mim pra eu colocar a toalha. Porque ainda não tem gancho aqui. Ó esse aqui de fazer a barba que veio também no vídeo abrindo as coisas. Aqui eu deixo meu barbeador. Pra eu bater a gileta no azulejo quando for o final de semana, né? Ou água de coco bem jaguara. E o outro negócio aqui, ó, que vocês deram pra mim. Ai, meu Deus, caiu. Eu só ia o gordo de alguém já. Esse é o meu banheiro, gente. Então eu não vou mostrar o outro banheiro, o banheiro da visita. Porque tá numa situação, eu não tô recebendo visita mesmo, né? Então ele tá praticamente um armário aqui lá. Agora vamos pra sala, que eu sei que vocês estão curiosos de ver a sala. Vamos lá fora pra nós entrar pra fazer bonito, né? Olha lá, o Jefferson pôs números na minha casa também, ó. Ele pegou um pedaço de papel, revestiu com aquele mesmo material que ele colocou no armário. E colou com cola quente. Daí também não precisa estar furando a parede, ó. Minha casa já tem número. Quando quiser chegar uma carta, a pessoa vai me achar. Sabe que a vaca tá ali? A vaca tá lá no fundo, ela não tá nem aí pra nós. Vamos entrar na casa então, fubá. Entra, mas não repare a bagunça. Ai, tô me sentindo como se fosse o Gugu entrando na minha casa pra caçar as coisas. Olha que belezinha que tá a minha casa, fubá. Vou dar um panorama aqui e daí depois eu vou mostrar coisa por coisa pra vocês. Calma que é já que vocês veem a sala. Vou fazer um suspense também. Olha que lindo que ficou o espelho ali, fubá do céu. Daí aqui na mesa eu deixei o meu Jesus, a minha Nossa Senhora e as minhas pedrinhas. E esse tercinho que eu ganhei da minha irmã, porque ainda não achei o lugar certinho pra pôr esse. Ó a galinha que vocês deram pra mim. Olha a cozinha como tá bonita, fubá. Eu tô pretendendo filmar o dia que eu for fazer vídeo de receita, daqui assim, ó. Porque daí eu faço a receita e vocês veem de lá. Vou tentar ainda, vamos ver se dá certo. Mas vou mostrar coisa por coisa aqui. Essa aqui, as coisas que vocês deram pra mim, ó, no vídeo de abrir as coisas. A fritadeira, o negócio de pôr os temperos, a panela, o negócio da pipoca. Esse daqui veio biscoito, ó. Eu já coloquei arroz aqui dentro. Cadê? Abra. Olha lá, ó. Já tem arroz aqui dentro. Esse negócio de água que vocês deram pra mim. Esse negócio aqui é do Jefferson. Ele deixou aqui pra deixar a minha cozinha mais bonita. Era pra pôr um negocinho aqui, né? Um guardanapo de papel, mas não coloquei. O papel de parede, gente do céu, ó. E não há quem diz que não é pedrinha. Ficou coisa mais linda. Olha aqui do outro lado. Coloquei uma cortina aqui também. Essa cortina é daquela que não deixa passar bastante luz. Daí, pelo menos, de noite eu fico sossegado. Se não, a turma vê a gente andando por dentro da casa. Que o perigoso queria dar até palpite na vida da gente. Mas olha que cortinou na fubá. Enorme de uma cortina. Ó, na geladeira, fubá, o Kikola mandou uma capivarinha. Ele tá aqui meio papuda aqui porque é a marca da geladeira que tá por baixo. Eu não sabia que ia ficar assim. Mas agora ficou. Qualquer coisa ela tá papuda. É de tanto comer. Essa geladeira, gente, eu ganhei de presente de um dos seis também. Gente, eu quase morri do coração quando eu vi a geladeira. Coisa mais linda do mundo. E trabalha com a beleza, fubá do céu. E graças a Deus, uma geladeira com luz. Que fazia muito tempo que não tinha luz na minha geladeira. Ó a cervejainhada lá, meu Deus do céu. Ovo é o que mais tem. Ovo em cima, ovo embaixo, leite. Esse aqui já tá guardando pra fazer uma receita pra vocês. Logo, logo eu vou fazer. Mas tem luz, pelo menos. Porque a outra minha tava parecendo porta de cemitério. Só tem fumaça e escuridél. E daí a geladeira velha, a mãe pediu pra doar pra uma mulher que não tinha. Daí eu levei lá, a mulher ficou louca de feliz, gente do céu. Pensa que belezinha. Ela vai trocar a borracha, vai colocar a luz, vai ficar novinha. Olha o armário, gente do céu. Que lindo que ficou. Parece um armário de gente rica. Por dentro ele tá desfarelando. Tá que é só cupim. Mas por fora tá timindo. Parece um armário da Xuxa. Ó a cozinha, eu dei limpado bem por cima aqui. Pra eu poder mostrar pra vocês, né? Ó, esse negócio que vocês deram pra mim do micro-onda. Esse negócio que vocês deram pra mim também. Esse quadrinho é do gel, quadrinho da galinha. Ele deixou por aqui. Esse vocês deram pra mim também. O meu velho e fiel fogão. Tá aqui firme e forte. Eu tô pretendendo colocar uma mesinha por debaixo dele, Fubá. Pra ele levantar aqui na altura da pedra preta. Pra poder cozinhar, pra vocês poderem ver eu mexendo nas panelas. E ó, daqui da cozinha, o que eu vejo lá. Cedo eu abro aquela janela. Deixa eu abrir lá pra vocês verem. Ó, cedo eu abro aquela janela e tomo café ali na mesa. Vendo tudo a natureza, Fubá. Ai, que delícia. Pense que gostoso que ia fazer isso. Agora vamos pra sala ali, né? Acho que eu mostrei tudo a cozinha pra vocês. Se eu não mostrar a sala, vocês vão morrer do coração. Tenho certeza. Vocês estão tudo esperando já pra ver. Vamos lá. Vamos virar então pra fazer o panorama. Pra vocês poderem ver a sala. Do jeito que eu vejo aqui. Olha que sala maravilhosa que o Jefferson decorou pra mim, gente do céu. Ninguém diz que é minha. Parece que eu tô aqui de clandestino nessa casa. Eu não tô acreditando em hora. Mas vamos parte por parte aqui também, igual nós fizemos na cozinha. Esse sofá vocês deram também pra mim, Fubá. Teve um anjo que mandou esse sofá pra mim. É um sofá de três lugares. Eu acho que é três lugares ou duas pessoas bem cheias. E aqui tem mais duas banquetinhas que ficou do lado. Que é jogo do sofá também. Olha as garrafas que o Jé pintou. Que coisa mais linda que ficou, gente. Ninguém diz. Esse tapete aqui é do Jefferson. Ele deixou aqui pra ficar bonito, pra vocês poderem ver. Essa mesinha branca também é do Jefferson. Ele falou assim, coloca lá pra sua sala ficar bonita na hora de você mostrar pras pessoas. Olha lá o radinho e o negócio que ele pintou de amarelo. Que coisa mais linda que ficou. Aqui tá com estragadinho em cima, mas eu não quis arrumar. Eu achei que ficou charmoso até esse estragadinho. Esse enfeitinho é do Jé também. Ele que fez. Ó, meus livros. Tá tudo aqui, tudo aqui não. Tem um monte de livro lá guardado ainda, né? Mas o negócio que eu ia jogar fora, ele pintou de amarelo. Ficou coisa mais linda. Ó, a penteadeira velha ele já colocou pra colocar a televisão de cima. Eu até agora não tive coragem de arrancar o prástico da televisão, Jé do céu. Um dia eu vou arrancar. Eu juro. As latinhas das coisas que vocês deram pra mim, ó. Já ficou de enfeite também. Ó, aquela cumbuca que nós peguemos lá da casa da mãe. Abaixo do riozinho, já coloquei uns bambus aqui, Fubá. Olha que enfeite mais lindo que ficou. Até secar, né? Daqui a pouco vai virar um maré-lume. Olha esse jogo de quadro. Que lindo, Fubá do céu. Um telefone daquele que tem... Eu nem sei que país que tem esse telefone. Em algum país. Esses guarda-chuva vermelho. E daí combinando com aquele ônibus vermelho que deve ter em algum país também. Acho que na Inglaterra, né, Fubá? Eu não tô lembrado bem. E coloquei uma cortinona aqui também. Pra não entrar luz na sala. Na hora que eu estiver assistindo a televisão, alguma coisa. Deve ficar quieto, na verdade. Tipo assim, pra quem vier fazer uma cobrança, não vê que eu tô aqui dentro. Gente, essa é a minha sala e a minha cozinha, então. Antes de ir pro cenário, eu quero contar um negócio pra vocês. Vocês sabem que eu trabalhava em Sorocaba. E depois eu quis ficar perto da mãe. E vim pra Coronamaceto. E batalhei, batalhei, batalhei. Até conseguir ser youtuber. E agora eu posso morar perto da mãe e trabalhar, Fubá. A mesma coisa aconteceu com o Jefferson. O Jefferson também morava em Sorocaba. O Jefferson era uma pessoa muito bem-sucedida em Sorocaba. Era um decorador muito requisitado. Trabalhou em várias lojas. Só que ele queria voltar pra Coronel pra ficar perto da mãe dele. Pra poder cuidar da mãe dele também. O problema, Fubá, é que aqui em Coronel Macedo, que nós moramos, não tem oportunidade pra ele. Aqui não tem uma loja, assim, pra ele decorar. Não tem essas lojas grandonas. Então eu falei pra ele assim, Gé, decore a minha casa pra você mostrar o seu talento pras pessoas. E quem sabe as pessoas não tão precisando de um decorador. Não tão precisando de alguém que seja um profissional igual você. Que decora qualquer sala, qualquer vitrine, qualquer loja. E o mais importante, decora com qualquer coisa que tenha, Fubá. Eu não precisei comprar coisas. O Gé olhou as coisas que eu tinha, já veio nas ideias dele. E ele já decorou aqui. Ele é um excelente profissional em artesanato, em decoração. Em decorar vitrine, decorar festa, casamento. Então, Fubá, eu gostaria de pedir do fundo do meu coração. Se algum dos cês estiver precisando de um decorador, se algum dos cês estiver precisando de uma consultoria. Chame ele, os contatos dele vão estar tudo aqui embaixo. Eu vou ficar imensamente feliz se um dos cês contratar ele pra fazer algum serviço. E ele vai ficar mais feliz ainda, Fubá. Porque ele vai estar podendo trabalhar e vai estar podendo ficar perto da mãe dele, que ele ama tanto. Ah, e agora vamos lá ver o cenário, Fubá, como que ficou. Olha que maravilha, Fubá. Aqui que eu vou gravar vídeo pra vocês. Eu vou colocar a câmera aqui. Os dois negócios de iluminar vai ficar desse lado. Ainda tem que fazer alguma coisa pra tirar esse eco, mas já tá mais ou menos pronto, ó. Esse é o fundo do cenário que cês vão ver. Ó, os bichinhos, tá tudo aqui os bichinhos que cês deram pra mim. Eu vou fuçar lá, senão tem mais alguma coisa, né? Porque às vezes a gente esquece e o cês briga comigo depois. Mas tá tudo aqui, ó. Aqui também a caixa das cartinhas tá aqui. Eu vou achar um lugar pra pôr ela certinho. Ó, meu quadro. O ursinho. A placa. As capivara. A pombinha. Tá tudo aqui, Fubá. Então esse é o nosso cenário novo, Fubá. Tem algumas coisas que eu tenho que mudar ainda. Eu tenho que ver se eu consigo tirar esse eco daqui. Eu não sei se eu vou gravar exatamente daqui. Eu vou mais pra perto das coisas lá. E eu preciso agradecer novamente a empresa que cola, Fubá. Porque ela que mandou esse cenário inteirinho pra vocês. Faz um ano isso. Que ela entrou em contato comigo. Foi em setembro do ano passado. E perguntou se eu não queria dar um cenário novo pra vocês. Mas eu falei que eu ia mudar de casa. E falei pra esperar só um pouquinho. Pois ela esperou um ano, Fubá. Não desistiu de mim. Mas muito obrigado mesmo, Fubá. Cada um dos seis. Porque tudo isso acontece. Porque vocês estão junto comigo. Eu fico muito, 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 mas muito feliz mesmo, Fubá. Essa é a casa mais bonita que eu já morei. E esse é o cenário mais bonito que nós já tivemos, não é verdade? Tá um curtiço cheio de coisa. Mas tá lindo. É assim que eu gosto de ver. Tudo colorido, tudo cheio das coisas. Tudo piscando. Muito, muito obrigado, Fubá. Do fundo do meu coração. Aqui embaixo tem playlist. Vocês podem dar uma olhada. Espero que vocês tenham matado a curiosidade dos seis. Qualquer dia nós já faz um vídeo limpando a casa aqui. Porque essa tem conteúdo, viu? Tem cada cômodo pra limpar enorme, meu Deus do céu. Só choro na gerideira. Aqui do lado tem dois vídeos pra existir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Que eu adoro saber que vocês estão sorrindo. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.